Como é que é pessoal? Daqui Neburo23 e sejam bem-vindos a mais um episódio da série FIFA 16 Modo Carreira. Neste episódio eu trago-vos então as transferências que vamos fazer até o início do campeonato. Estes são os guarda-redes com os quais eu vou contar para esta época. Aqui sobre um tal defesa central, o Jardel, muitos de vocês pediram para continuar com o Jardel. E é isso que vai acontecer. Vamos continuar com o Jardel e não vamos contratar outro defesa central. Eu apenas contratei o Álvares Balanta, como vocês já poderão ver a seguir. E vou continuar com o Lindalof para já. Ele está na lista de empréstimo, mas pode muito bem vir a fazer parte do nosso plantel porque tem feito jogos excelentes. Aqui o Luizão, o nosso capitão vai-se retirar no final desta época e aí é que vamos ter de procurar outra defesa central. Por isso é que eu contratei o Álvares Balanta, porque assim já temos um para a próxima época que pode vir a ser o suplente. Um dos titulares, ou por exemplo o Lisandro López, não é titular mas pode vir a ser, poderá fazer o lugar do Luizão ou não e nós teremos de contratar outro defesa central para a próxima época. Continuando aqui a ver os médios, vamos ver aqui. O João Teixeira foi emprestado ao Paris Saint-Germain, pessoal. Eu acho que vai ser uma boa experiência para ele e espero que evolua ao serviço da equipa francesa porque tem lá muitos chegadores para o ajudar nesse aspecto. Vou contar com o Cristante. Até para já, não é? Só se aparecesse assim uma proposta de outro mundo. Aqui o PIS e muitos de vocês estiveram indecisos entre o PIS e o Diuricides. Uns diziam PIS e outros diziam Diuricides. Eu acho que se aparecer uma proposta pelo PIS e é o PIS e é quem vai sair porque o Diuricides pode muito bem fazer a posição de médio-esquerdo e como vocês sabem o substituto do Gaetan é o Gonçalo Guedes que na vida real tem sido muito bom, espetacular, mas aqui no FIFA ainda tem muito que evoluir. Portanto, eu vou ter de contar com o Diuricides. Ainda assim, vão estar os dois listados para transferências e um deles irá então sair. Mas, como tudo indica, será o Diuricides que vai ficar. Agora, aqui nos médios direitos, o Vitor Andrade tem desolido um pouco. Não tem feito aquilo que eu esperava dele, mas vai continuar na nossa equipa. E uma vez que, aqui o Carcela também vai continuar, uma vez que o Sálvio já regressou da seleção o Sálvio, o Jonas, o Raul Jiménez e o Gaetan estiveram de fora, mas não por minha opção foi porque estiveram com a seleção, com as respectivas seleções. Aqui está o Sálvio, vai ser o nosso médio-direito. Aqui o Nuno Santos, vou colocá-lo na lista de empréstimo, mas com um dado importante. O Nuno Santos fez grandes jogos naquele torneio de pré-época. Esteve muito bem e creio que vai ser um jogador de topo. Vai evoluir muito e por isso é que será emprestado. O David Ovidos vai continuar listado para transferências e aqui o Feja também, mas vou ter de procurar outro médio-defensivo caso o Feja realmente saia. Não é urgente o Feja sair. O Samaris, vou contar com ele, como é óbvio. Agora aqui vamos para a lateral esquerda. Para a lateral esquerda, neste caso, o Nicolás Gaetan vai ficar, como é óbvio, connosco, mas tenho de vos dizer uma coisa. Recebemos uma proposta pelo Gaetan. O Tottenham ofereceu 28 milhões de euros pelo Gaetan e eu vou recusar, malta. Eu ia pedir-vos a vossa opinião, mas eu já sei qual é a vossa opinião, como é óbvio. Penso eu, no meu ver, todos vocês quiseram que o Gaetan continuasse, indicaram que o Gaetan ia continuar e, portanto, eu vou contar com o Gaetan. O Gaetan vai fazer grandes jogos, como é óbvio, e na vida real tem sido de topo. Portanto, até janeiro o Bifica irá contar com o Gaetan porque não há transferências até janeiro e nós também vamos continuar com o Gaetan porque queremos dar magia ao nosso plantel, continuar a dar magia ao nosso plantel e o Gaetan é o jogador indicado para esse aspecto. Continuando aqui a ver o nosso plantel, eu contratei o Gabriel, já está ali o Gabriel. Aqui o Gonçalo Guedes, vou contar com ele porque será o substituto do nosso Gaetan. Caso o Gonçalo Guedes não esteja a corresponder a essa minha pequena exigência, pequena grande exigência, então terei de jogar com o Diori Sitch. Aqui o Alda John, enfim, o Alda John quando regressar eu irei vendê-lo. Aqui está o Gabriel, o jogador contratado a esta época. Mais um avançado, mas penso que vem acrescentar qualidade, vem acrescentar qualidade e é mesmo nosso. Este jogador é mesmo nosso e portanto isso era muito importante. Aqui está o Raul Jiménez que regressou da sua seleção, vai ser opção para o Guimarães. O Jonas, como é óbvio, o grande Jonas. Vocês perguntaram, o Jonas, onde é que está o Jonas? O Jonas estava com a seleção e por isso é que não jogou. E eu vou usar o Jonas como vocês têm pedido. Frente ao Guimarães será titularíssimo na primeira jornada do campeonato. E aqui está ele. Portanto, eu creio que será a mais-valia do nosso plantel. O Jonas a jogar ali com o Gaetan será espetacular com certeza. Aqui o Kennedy, que vai ser o nosso jogador durante todas as épocas, já evoluiu no overall. Valia 70, agora vale 71, evoluiu. Amigos, eu vou tentar contratar o José Sá e oferecer o Paulo Lopes, porque sinto que a equipa precisa de outro guarda-redes. E até a direção nos pediu isso. Nas notícias recentes, a imprensa prevê que o Porto irá ficar no primeiro lugar deste campeonato. E diz que o jogador-chave será Maxi Pereira. Diz também que dependem da eficácia de Pablo Osvaldo diante da baliza e da veia criativa de Yassin Brahimi. Na defesa, claramente querem que Maxi Pereira seja o líder da linha defensiva. Pessoal, o Marítimo aceitou a nossa proposta pelo GSA. Vamos aqui oferecer-lhe o contrato e ver se o jogador concorda com as nossas condições. Recebemos uma proposta pelo Sálvio. O Monaco oferece quase 20 milhões de euros. Eu vou recusar. O Sálvio é nosso jogador e vai ser nosso jogador até o final da temporada. Depois disso, logo se vê. O José Sán não aceitou as nossas condições e quer ganhar mais. Ali estão as exigências do jogador. Eu vou oferecer as exigências, entre aspas, que ele nos colocou. Nova proposta pelo Nicolás Gaitan, desta vez o Barcelona. Também aqui uma pelo Samaris. O Aston Villa quase que chegou aos 20 milhões de euros pelo médio defensivo grego. Eu não vou aceitar. Vou recusar. O Samaris vai fazer parte do nosso plantel. E o Gaitan, mais uma vez, vou ter de recusar esta proposta do Barcelona, que é bastante agradável. Mas não. O Gaitan vai continuar connosco e vai ser nosso jogador. Não se preocupem, malta. Ok? Vamos ficar com o Gaitan. Cada vez mais perto da nossa primeira jornada, malta. Está mesmo quase. Vamos afrontar o Guimarães. Aqui o Atlético de Madrid espera contratar o Thiago Alcântara nos próximos dias. E o Mónaco contratou o Carlos Vela. E aqui está a grande surpresa que eu tinha para vocês. Olha, aqui esta proposta pelo Nuno Santos vamos aceitar. Vai ser o Mostar de Almeida e creio que será uma peça importante para a equipa da Madeira. E vai evoluir muito bem. Aqui está, então, a surpresa que eu tinha para vocês. Acabei de contratar o Lorenzo Insignia. Ofreci 20 milhões e o Pizzi. E este será o nosso novo médio ofensivo. Aquela estrela, talvez, que o plantel precisava. Em relação ao José Sá, vou ter de adiar, porque não temos dinheiro suficiente para chegar a acordo. Espero que, em breve, esse dinheiro esteja disponível para podermos trazer o guarda-redes para a nossa equipa. E chegou o momento, pessoal. Vamos dar aqui uma olhada à tabela classificativa, porque já houve jogos da primeira jornada. E aqui, então, esses resultados da primeira jornada da Liga Noz. Chegou o momento, todos focados no mesmo objectivo. Vamos embora, malta. Vamos embora. Força, Benfica. E aí, vamos embora. Mas, malta, na primeira jornada do campeonato português, vamos visitar aqui o Vitória de Guimarães. E eu quero tirar daqui uma vitória, porque a época passada empatámos aqui a zero. Fomos aqui campeões, mas sinto que poderíamos ter feito mais. E então, chegou o momento. E aqui está Bruno Gaspar, que era o nosso jogador, ficou no Guimarães. Será, então, o jogador a seguir, em princípio, pelos comentadores da partida. Malta, já sabem. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, subscreverem o canal, comentarem. Eu conto com o vosso apoio para isto continuar, para a série continuar, malta. Estou entusiasmado e quero continuar entusiasmado e levar isto para o fim. Se vocês gostam da série, partilhem com os vossos amigos, para continuarmos a crescer, ok, malta? Bora lá. Conto com o vosso apoio. Aqui está o grande Jonas. Já está cá o Jonas. Portanto, vocês quiseram o Jonas, porque ele já jogou. Aqui está o nosso 11 inicial. Vou contar ali com o Talisca. E o Lindelof, para vocês, poderá ser uma surpresa, mas para mim não. Ele esteve muito, muito bem na pré-época e acho que merece o lugar dele naquela posição, na sua posição, ao lado do nosso capitão, Luizão. Começa então a partida. Começou a liga nós para o grande Benfica. Carrega. Como sabem, eu gosto muito de ter posse de bola e de controlar a partida. Portanto, vai ser por aí que vamos jogar. Bola em Lindelof. Agora, Eliseu. Tentar procurar espaços. Talisca. Mais uma novidade na nossa onça inicial. Conto com o Talisca para este jogo. Nelson Smith. Foi dos nossos melhores jogadores na pré-época. Samaris. Aqui, tentar a desmarcação. Talisca. Está para salve o grande bola. E salve o não. Chega a tempo. Bem jogado. Benfica. Entramos bem. Entramos bem, equipa. Bom corte, Talisca. Aqui o Samaris. Continua a ser a minha opção. Jonas. Corto. Boa. Bora, Nelson. Bora, Nelson. Bora, Nelson. Que corte. Espetáculo. Bora, Sávio. O que é que o Eliseu está a fazer aqui no meu campo? Bora para o Gaitan. Bora lá, Gaitan. Bora, Nico. Nico. Que passo de Talisca. Atirou. E que defesa. Que defesa. Bem jogado, malta. Estamos mesmo bem no jogo. Agora aqui, Sávio. Cruzamento e defesa. Mais uma vez, do guarda-redes do Guimarães. Lindelof. Para Samaris. Pessoal, anda, me entrou o rumo, me entrou o rumo. Mete já, mete já, mete já. Atenção aqui ao Guimarães. E fácil. Bola em Talisca. Que combinação perfeita com Sávio. Muito bem jogado, Talisca e Sávio. Corre Sávio pelo corredor. Muito bem, muito bem. Cruzamento. Jonas. E segura Douglas. Chega agora o Guimarães. Está difícil bater o guarda-redes do Douglas, pessoal. Não sei o que é que se passa. Bora lá, equipa. Subir outra vez no terreno. Nelson de Semedo. E Sávio. Bora, bora, bora. Puxa para eles, meu. Nelson de Semedo. Aqui pela lateral. Atenção. Bora. Passa, 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 passa daqui. Estava logo, meu. Estava logo, chaval. Estava logo ali um, meu. Ai. Por pouco. Ai, se o Nelson de Semedo conseguisse fazer aquele passe, meu. Já estávamos a ganhar. Bolas. Bom corte, bom corte. Ai, que cena, meu. Já estávamos a ver. Era já, era já. Bora, Sávio. Bora, Sávio. Bem. Bora. Continuou. Outra vez, outra vez, outra vez. Ih, fã. Bora, canto. O quê? Ih, marcou o pontapé de baliza, meu. Ai, como é que é possível? Agora estou a mostrar o remato totalístico. Ih, isto era pontapé de canto, meu. Fã. Tem que ganhar aí. Bora dizer, não deixa, não deixa. Não deixa cruzar, não deixa cruzar, meu. Ih, ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Primeira grande jogada do perigo do Guimarães, malta. Foi este remato à barra. Que tiro. Que tiro. Trememos, trememos bastante agora. Bora, Mitroglú. Ih, Mitroglú pelo corredor, chaval. Bora. Bom passo. Tô lixo que eu tenho de ser. Ai. Ih, o que é que foi isto, talisca, pá. Mais uma oportunidade desperdiçada. Vai partir para o cruzamento. Dá de seguríssimo. Fácil para o Julio César. Bora. Assim é difícil. Não guarda-redes daqueles. Aquele Douglas está a defender tudo, meu. Bora, Samaris. Grande Jonas. Talisca. Vai, tá? Falta, 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 falta. Bem visto, senhor árbitro. Bem visto, senhor árbitro. Bora lá. É livre para o Jonas, malta. Tem de ser gol agora. Bora. Jonas, golou. Sensacional, Jonas. Gol. Está feito. 1-0. Lindo, Jonas. Lindo, lindo, lindo. Espetacular. Espetacular. Vivo desenhoado. Vivo desenhoado. Celta, lilacha. Celta, lilacha. Vivo desenhoado. Vivo desenhoado. Vamos a ver. Vivo desenhoado. ARC. Simplesmente brilhante este golo do Jonas, malta. E termina a primeira parte e termina da melhor maneira. Golaço do Jonas. Estamos a vencer por 1-0 a vitória de Guimarães. Aqui no estádio Dom Afonso Henriques. E a grande figura neste momento é Jonas, pelo laço que marcou. Não há qualquer dúvida disso. 1-0. Aqui ficam os outros resultados desta primeira jornada. Factos do jogo. Estamos por cima, pessoal. Estamos a jogar muito, muito bem. O Douglas, para mim, está a ser o melhor jogador do Vitória neste momento. Porque defende tudo o que a gente remata à baliza. Tudo. Bora lá para a segunda parte. Começa o Benfica. E aí, Guimarães? Excelente corte, Lindelof. Falta. Bom, pelos vistos, há um ligeiro toque do Lindelof. É o Liká que vai bater este livro para o Guimarães. Sabemos quando são perigosos os livros aqui no FIFA. Seja de onde for. Porque aqui pode alguém cabecear do nada. E lá está. Mas agora foi seguro. Julio César. Muito bem. E agora substitui só na nossa equipa. Sai o Talisca. E entra a grande novidade. Lorenzo Insigne. O nosso grande reforço para esta época. Bora, Insigne. O Guimarães tenta chegar à nossa baliza. Muito bem, Lindelof. Muito bem. Que corte. E continua com exibições brilhantes. Este nosso defesa central jovem. Aqui a Eliseu. Samaris. Bem, Jonas. Insigne. Muito bem jogado. Bora o Benfica. Vamos para a frente. Jonas. E... Ok. Ok, agora não percebi bem. Joga o Guimarães. Muito bem. Falta. Falta. Claro. E isso é isso. A substituição. Eliseu tenta livrar-se de Bruno Gaspar e falta. Falta duríssima, Sr. Árbitro. Tem de ver cartão Bruno Gaspar nesta jogada porque derrubou completamente o Eliseu. Enfim. Claramente, cartão amarelo. E que o capitão do Guimarães é tentar acalmar ali os ânimos. Bruno Gaspar queria ali criar um pequeno despico. E é claramente falta. Como podemos ver aqui, o Eliseu é completamente derrubado pelo lateral direito do Guimarães. E agora... Bola muito bem recuperada por Nico Gaitan. Joga com o Insigne. Jonas. Insigne. E... Ah! Corta a defesa. Atenção ao remate. E segura, fácil, Júlio César. Bola em Jonas. Samarys. Aqui está o Mitro Ru, o nosso goleador de serviço na pré-época. Que grande passe para Gaitan. Sobe no terreno, Gaitan. Bora. Ih, não consegui tirar o cruzamento. Como é que eu fiz isto? Sim, não consegui. T pleasure. Tchau. Tchau. Vamos fazer uma pequena alteração na nossa equipa. Sai o grande Jonas, que marcou um golaço nesta partida e dá a vitória até aqui à nossa equipa. E entre Raul Jiménez, que também regressou da sua estadia com a seleção. E agora vou usar o Jiménez pela primeira vez. Vamos ver no que dá esta estreia do Jiménez. Lançamento. Bola para Raul Jiménez. Bora. Bem a passar. Bem. Passou bem todos. Bora o remate e corta a defesa. Bem, se ele marca agora. Agora é Sálvio. Sálvio aqui a subir bem. Muito bem, Sálvio. Lorenzo Insigne. Jiménez. Insigne. Mitroglou. Muito bem jogado. Mitroglou atirou e corta a defesa. Mas se ele tivesse rematado com o pé esquerdo... Porquê Mitroglou? Porquê? Que grande jogada. Mais uma. Nelson Semedo. Grande bola para Mitroglou. O guarda-rendas hesitou. E mesmo assim faz o corte. Mesmo assim faz o corte. Mas hesitou ali um pouco. Jogo Guimarães. Jiménez aqui. Tenta a pressionar. Bora, miúdo. Já mesmo a acabar. E acabou. Termina a partida. Conseguimos, malta. Conseguimos 3 pontos na nossa estreia na Liga Nós. É muito bom porque é um estádio muito difícil. É uma equipa muito complicada de vencer aqui. E nós conseguimos os primeiros 3 pontos. Vencemos por um zero com um grande golo de Jonas. E com uma muito boa exibição. O resultado pode ter sido pela margem mínima. E pronto, é um zero, não é? Mas fizemos um grande jogo e confiem porque vai ser um campeonato muito bom, ok? Grande Jonas é o homem do jogo. Resultado final. Guimarães 0, Benfica 1. E aqui fica o grande momento desta partida. O golaço sensacional de Jonas. Por hoje é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like, de subscreverem o canal, comentarem e partilharem com os vossos amigos para continuarmos a crescer e esta série ir para a frente porque eu estou muito entusiasmado. Obrigado pelo vosso apoio. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.